Olá, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês como reparar um HD com o procedimento de zero fio. Também ensino como solucionar um erro quando o programa HD Turner pede para deletar todas as partições de um HD. Usa uma ferramenta do próprio Windows para solucionar esse problema. Antes de começar o tutorial, esse procedimento deleta todas as informações do dispositivo, sem chance de qualquer recuperação. Caso o seu HD esteja corrompido e o Windows não o reconhece, recomendo que assista o meu vídeo sobre reparar arquivos sem formatar unidade. O link está no card acima. Caso o meu vídeo seja útil para vocês, se inscrevam no meu canal. A primeira coisa a fazer é baixar o programa que vamos utilizar nesse tutorial. O link está na descrição desse vídeo. No site do desenvolvedor do programa, faça o download desse executável. No caso, eu já fiz o download e vou estar cancelando. O programa é esse, no caso. Vamos estar instalando ele para fazer o procedimento. Clique em Próximo. Clique em Aceitar. Próximo. 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 Caso queira o ícone na área de trabalho, selecione essa opção e Instalar. Deixe essa opção habilitada para o programa executar automaticamente. O software nos dá 15 dias antes de registrar, tempo mais que o suficiente para fazer os procedimentos. O programa tem algumas opções interessantes. Ele tem várias opções que nós não vamos utilizar nesse tutorial. Como, por exemplo, fazer um scanner rápido para identificar problemas no seu HD. Porém, o objetivo do vídeo é apenas fazer o reparo do dispositivo. Aqui está a opção que nós vamos utilizar, de zero fio. Já vem habilitado por padrão. Agora nós vamos selecionar o HD que vamos fazer o reparo. No meu caso, eu vou estar selecionando esse de 1 Tera. Após selecionar esse dispositivo, vamos começar o processo de reparo do HD. Deixe a opção zero fio selecionada e clique em Start. Caso esse erro ocorra com você, será necessário deletar todas as partições do seu HD. O programa não iniciará caso tenha alguma partição protegida no seu dispositivo. Para remover essas partições, digite na barra de pesquisa do Windows, meu computador. Em seguida, botão direito, gerenciar. Abrirão a janela do gerenciamento do computador. Procure por gerenciamento de disco. Selecione a unidade que você deseja deletar as partições. No meu caso, esse disco 3. Botão direito em cima, excluir volume. Tenha certeza que será esse o volume excluído, porque as informações serão deletadas permanentemente. Após remover as partições, volte o programa e Start novamente. Caso ainda ocorra esse erro, será necessário um outro procedimento, que é uma ferramenta nativa do Windows. Os comandos estarão na descrição do vídeo. E essa ferramenta que nós vamos utilizar é o diskpart. Para acessar esse programa, digite na barra de pesquisa diskpart, conforme estou mostrando, e execute como administrador. Como expliquei, todos os comandos estarão na descrição do vídeo. Faça exatamente conforme estou fazendo. O primeiro comando é o list disk, para mostrar os dispositivos que estão instalados na máquina. No meu caso, é o disco 3. Escreva select disk, mais a unidade. Disco selecionado, no meu caso é o 3. O próximo comando é o list partition. Vamos ao próximo comando. Select partition 1. Que é o único que está mostrando ali no programa. Já foi selecionada a partição. E agora, delete partition. Vai aparecer um erro que eu quero mostrar para vocês. Já vai aparecer o erro. Olha lá, o erro fala que não é possível excluir uma partição protegida. No caso, vamos utilizar esse último comando. Pode copiar, colar ou digitar normalmente. Agora sim. O programa excluiu com êxito a partição selecionada. Agora nós podemos fazer o procedimento lá no programa, no HD Turner. Não há mais nenhuma partição no meu HD. Selecione a unidade. Start. Start. Esse erro aconteceu porque o programa já estava aberto. Cancele. Feche o programa. E abra novamente. O HD Turner. Você pode estar executando como administrador. E voltamos lá na parte do zero fio. Selecione a unidade. Nunca se esqueça disso. Na janela que abriu, o programa informa que todos os dados serão deletados. Selecione Run, Write, Test. E OK. E assim começa o teste. É um teste demorado. Ainda mais no meu caso, que é um HD de 1TB. Demorará várias horas. Vou fazer um corte no vídeo para mostrar o resultado. Bem galera, o teste já está finalizando. E aí nós temos o resultado 100% do teste. Demorou 6 horas e 48 minutos. O zero fio. Vamos abrir o Crystal Disk Info para analisar o dispositivo. O meu era de 1TB. E aí nós temos o meu HD ficou saudável novamente. Esse procedimento é eficaz na maioria dos testes. Outra coisa que eu quero avisar é que se o seu HD estiver com um dano físico, tipo em um atuador, ou na cabeça de leitura e gravação, o programa não irá resolver o seu problema. E assim pessoal, termino mais um vídeo do canal AWR. Se o vídeo ajudou você ou achou interessantes as informações desse tutorial, se inscreva e deixe um like. Estará me ajudando muito na divulgação do meu trabalho. Forte abraço e até mais galera.